Olá amigos do canal Opinião Sincera, Irmãos Alba Opinião Sincera, mais uma dicas extra aí a respeito do do registro que fica pingando na parede ali. Como eu tenho pegado situação assim que tem dado esse tipo de problema e olha isso incomoda mesmo viu e agora vai estar rodando aí vai estar rodando vídeo aí vocês vão ver um problema que nós resolvemos o negócio barra incomoda sem contar o gasto de água e e enfim né tu vai fechar um registro não consegue fechar que não fecha direito fica pingando e molha outras coisas. Enfim é uma dica bem interessante para vocês aí fica ligado a gente tá fazendo assim vai ser um vídeo bem rápido né fica ligadinho vai ser um vídeo bem rápido mas eu quero pedir para você não se esquecer dá o like aí compartilhar e se inscrever nosso canal aí né não esquece de se inscrever aí tá gente alguma dúvida aí pode perguntar pode mandar para nós aí que não fazer o possível para estar respondendo tudo aí então tá é isso aí tá fazendo desencaixa montando aqui cheirando a canopla Bem simples Olha aí pessoal, dica importante Registro vazando Eu coloquei com a chave aqui Chave bomba Que não para de pingar Tanto no abrir e no fechar Ele não para de pingar O que a gente vai fazer aqui Tirando ele aqui, removendo tudo aqui Olha aqui Isso é um registro De gaveta Aqui Essa borrachinha ali Aquele reparo ali Isso que a gente tem que comprar É esse vedante aqui Que começa a dar problema E começa a gotejar Está ali Olha pessoal Quero mostrar para vocês Como é que é o processo Tirar a borrachinha Que é bem simples Estou mostrando uma faca de comum De cozinha comum Que é para mostrar ali Eles pegam ali E vão tirando Já está saindo Ali Olha como é fácil Já tirei Viu? Aí você vai tirar Vai lá Comprar a pecinha nova Vai levar essa aqui Porque os tamanhos são diferentes Que nem eu falei Foi para botar Olha aqui Imagino que você já comprou nova E vou botar aqui Não precisa de nada ali Para botar também Olha Olha Ali Pronto Já botei E aqui Outra coisa importante Você pode estar tirando Com essa chave aqui Essa aqui é uma 12 polegada Uma 12 polegada Ou Com essa aqui Que é a chave bomba Que eu falei também Que é uma coisa bem comum Que todo mundo tem aí Ou no último caso Se estiver lá Muito Muito arrochado Muito apertado Para você soltar Pode ser um alicate De pressão também Tá? É isso aí Então O que você vai precisar É isso aí É coisa bem simples E aqui Tá a pecinha Para você ver bem ali Os modelos E a diferente Borrachinha Que todas elas Estão diferentes Como eu estou explicando Ali Embora seja a mesma Marca O registro Tudo Isso aqui Sempre vai ser diferente O reparo Então por isso É importante Você sempre levar Esse reparo Na hora Para comprar Tá? Porque existe Inúmeros Tamanho Agora pessoal Que a gente Trocou A borrachinha Tá? Que é esse Reparo aqui Que a gente Compra E bota ali E faz a troca Ali no eixo Que é no caso Que a gente Já botou aqui Ó E agora Nós vamos Tá Colocando Ela de volta No lugar Ó E Colocando a parte Final Vai tá Vai tá fazendo O aperto Apertado Ó Agora a gente Trocou já O reparo Tá ali Tá aqui A borrachinha velha Uma coisa Uma coisa que eu quero Explicar pra vocês É que cada um Não existe Igual Tá? Não existe padrão Pode ser até A mesma marca Mas esse Repara na borracha Diferente Uma da outra Então o ideal É tirar aqui A peça E levar lá Na loja E comprar Exatamente O Tamanho Certinho Da borracha Tá Fica a dica Olha só Joinha Funcionando Sem vazamento Tudo certo Aí Viu? Viu? Tamanho Aqui Olha Ó Tamanho Olha aí Como é Simples Acabamento Feito Bom pessoal Então tá aí Problema resolvido Se vocês gostaram Deixa o like Aí Como eu já tinha pedido No começo do vídeo E tá aí Problema resolvido Tudo sequinho Aí Funcionando Abre e fecha Não pinga mais Olha aí Maravilha Falou Gurizada Até a próxima Então Fique ligado No canal